A série foi indicada a vários prêmios durante sua exibição, incluindo em mídia Melhor Fotografia um episódio, em que a personagem Claire descobre, que está grávida na adolescência, gerou alguma controvérsia na época, mas foi elogiado por abordar um tema importante de forma responsável à série. Foi criada por Dom Hill e Damon Wayans, que também escreveram vários episódios da série e a série abordou vários temas importantes, como educação, disciplina, relações familiares e responsabilidade à série, foi bem recebida pelos críticos, e teve uma avaliação de 7,4 no IMDb, Eu, a patroa e as crianças, foi um marco na carreira de Damon Wayans, que já era conhecido por sua carreira como comediante de stand-up, e por seus papéis em filmes como Máquina Mortífera e Cara, Cadê o Meu Carro?